E o Presidente da República promulgou a proposta de lei do Governo alterando a supervisão do Fundo Soberano. José Maria Neves tinha, em janeiro, devolvido a proposta ao Parlamento por não entender a motivação da alteração de quem iria supervisionar esse fundo, defendendo que deveria permanecer sob a alçada do Banco Central. O Governo e a bancada parlamentar do MPD contra-argumentaram, defendendo que o fundo é um instrumento de investimento coletivo e que o quadro de supervisão está claramente definido ao nível do mercado de capitais. O Fundo Soberano de Investimento foi criado em 2019, após a extinção do Trust Fund, para garantir a emissão de valores imobiliários, em particular títulos da dívida por empresas comerciais privadas de direito cabo-verdieno, em mercados regulamentados para financiamento dos respectivos investimentos.